Olá pessoal, tudo bem com vocês? É a professora Bruna e a gente vai fazer a correção da atividade da semana 14 a 18 de junho sobre Conquista da América e depois vocês deverão fazer a atividade, o quiz sobre os conhecimentos históricos que é sobre o mercantilismo, absolutismo e as grandes navegações, tá? O conteúdo que a gente já vem trabalhando ao longo desse segundo bimestre, então é muito importante fazer porque ele vai estimular o raciocínio histórico de vocês do que a gente já vem estudando, vem trabalhando, analisando, tá bom? Então, como falamos sobre a Conquista da América, como foi esse encontro entre o mundo dos povos originários que aqui estavam e o mundo dos europeus, tá? Tem essa imagem que representa esse encontro, né? Que foi uma guerra terrível e violenta contra os povos originários que aqui estavam e são perguntas, então, dissertativas onde vocês têm que construir uma resposta, tá? A 1. Explique com suas palavras como a chegada dos europeus foi interpretada pelos povos nativos do Império Inca e Azteca. Os povos originários, os vários, né? Não somente o Inca e o Azteca, mas como a gente estava falando sobre isso, né? Na atividade anterior, eles vão interpretar a chegada dos europeus de várias formas. Muitos povos, como os aztecas e incas, pra eles representou o fim do mundo, ou seja, para eles, de acordo com sua cultura, seus mitos e religião, a chegada daqueles homens representavam o fim do seu mundo, tá? Então, a partir de sua cultura, eles viram aqueles homens chegando com aquelas caravelas e puderam, então, interpretar que havia chegado o fim do mundo de acordo com as suas profecias, né? Mas, essa disputa, então, pelo território que vai gerar as guerras, então, a professora colocou aqui que é pra vocês construírem a resposta de vocês a partir disso, falando, então, que os povos aztecas e incas interpretaram como o fim do seu mundo, tá bom? 2. Após a conquista do território pelos espanhóis, o que aconteceu com os milhares de povos nativos que aqui habitavam o nosso continente? Então, muitos povos morreram, mas muitos povos, inclusive do Brasil, resistiram e resistem ainda a esse processo colonizador através de suas histórias e suas culturas, tá bom? Então, a resposta tem que ter isso, tá? Ter esses elementos falando também que muitos morreram, muitos foram, houve um extermínio desses povos, mas não de suas culturas que ainda permanecem resistindo com os povos que aqui habitam. E 3. O que significou para os europeus a conquista da América, né? Que a chegada de um novo mundo, pra eles, pros europeus, seria um momento, então, de exploração e colonização para que eles obtivessem um lucro no comércio e também de fé, tá? E fé, que é muito importante que eles haviam chegado ao cristianismo e por isso eles iam impor a sua religião para esses povos. E 4. Observe a imagem, nela podemos identificar uma batalha. Aí, com base nas informações do texto acima, descreva a imagem e os povos que ela representa. A imagem acima, então, que a gente pôde observar, representa as guerras chamadas de conquista pelos historiadores e que demonstra a evasão ao território chamado de América e ao nosso território de Brasil, tá bom, pessoal? Então, essa foi a correção da atividade da semana 14 a 18 de junho, tá bom? Não deixem de fazer o quiz, é muito importante, tá? Porque também vai ter um ranking e, a partir disso, eu também vou estar avaliando os conhecimentos de vocês, tá bom? Se cuidem, um beijo, qualquer coisa, me chamam no zap, tá bom?